Comprar um automóvel é o sonho de muitos brasileiros, mas com a alta valorização dos preços nos últimos anos, por causa da pandemia do Covid-19 e da crise dos chips automotivos, adquirir um veículo à vista se tornou uma tarefa muito difícil para a maioria dos brasileiros. Porém, se o sonho puder esperar um pouco mais, há uma alternativa no mercado que é a melhor opção para quem quer comprar um carro zero quilômetro ou um seminovo, sem apertar demais o orçamento. Sabe qual é? Boris, com certeza a melhor opção é o consórcio. Isso porque se for comparado com o financiamento, por exemplo, o bolso não vai sentir o peso dos juros exorbitantes. Afinal, essa modalidade de compra não tem juros, nem taxa de entrada. Mas antes de falarmos tudo sobre essa modalidade, é preciso ficar atento a um detalhe muito importante para garantir o sucesso na contemplação do seu consórcio, a idoneidade da administradora que será contratada. E é bem fácil checar isso. Basta acessar o site do Banco Central e verificar se a administradora é autorizada pela instituição, analisar o histórico e se há reclamações em relação à prestação do serviço. E para esclarecer tudo sobre essa modalidade, que completou 60 anos em 2022, eu convidei a Sara, especialista da Abamac Consórcio, uma administradora com mais de 30 anos de mercado, para conversar com a gente. Oi, Sara. Para começar, explica para a gente como funciona o consórcio. Bom, Felipe, o consórcio é uma modalidade de compra coletiva e planejada, onde as pessoas pagam um pouquinho por mês e a soma desses valores é utilizada para as contemplações mensais. E qual que é a vantagem do consórcio em relação ao financiamento, por exemplo? Bom, Felipe, nós estamos falando de duas formas de se adquirir um bem. O financiamento, ele tem uma taxa de juros que é cobrado a cada mês. Já o consórcio, não. Nós não temos juros. Nós estamos falando de uma forma de se comprar um bem, onde é aplicada uma taxa de administração ao longo do período. Então, acaba sendo uma taxa muito pequena a cada mês. E o consórcio é mais acessível para pessoas de baixa renda? Então, Felipe, isso é um mito, gente. O consórcio é para todo mundo. Então, desde aquele cliente que ele tem uma renda informal ou tem até uma renda mais baixa, quanto também para aqueles clientes que querem adquirir veículos primos, imóveis, caminhões, enfim. O consórcio é para todo mundo. E na BAMAC Digital, nós temos facilidades que vão contribuir para qualquer um desses perfis de clientes adquirir o seu bem. Então, a gente está falando aí de parcelas reduzidas, estamos falando de parcelas onde o cliente vai pagando de uma forma progressiva. Então, são formas que a gente tem hoje para facilitar essa aquisição. E afinal, o consórcio tem juros ou não? Quais taxas têm que ser pagas? Bom, Felipe, no consórcio não tem juros e a taxa que é paga é uma taxa de administração. Essa taxa, ela varia de administradora para administradora. Na BAMAC Digital, nós temos a menor taxa do Brasil. É isso mesmo. A gente está falando de uma taxa de 9% no período. Se você fizer a continha rápida aí, se você utilizar os 9% dividido por um prazo médio de 80 meses, a gente está falando de uma taxa de 0,11 ao mês. De fato, é uma taxa muito pequena para se comprar um bem. E o consórcio tem alguma garantia de contemplação? Não, Felipe. As administradoras sérias sabem que nós não podemos garantir a contemplação. Mas é claro que existem formas de acelerar esse momento onde o cliente fica super satisfeito e adquire o seu bem. Aqui na BAMAC Digital, nós temos três modalidades de contemplação. Contemplamos por sorteio, no lance livre, no lance fixo. Se tratando de imóvel, pode ser utilizado o FGTS para somar na oferta de lance. Se tratando de veículos, por exemplo, o cliente pode utilizar o valor do veículo usado como oferta de lance. Então, é possível acelerar a contemplação e já ter acesso ao bem. E hoje, com quase tudo sendo feito pela tela do celular, a BAMAC tem alguma facilidade aí para o mundo digital? Temos sim, Felipe. A BAMAC Digital saiu à frente no mercado e nós temos uma plataforma onde o cliente, desde o momento da compra até o final ali, onde ele é contemplado, ele tem toda uma jornada 100% digital. A gente está falando do momento da compra, da oferta de lance, do acompanhamento de assembleia. E até mesmo do processo de contemplação. Tudo muito rápido, de uma forma cômoda e com muita agilidade para o nosso cliente. Ô Sara, e quais são os outros diferenciais que a BAMAC Digital oferece para os clientes? Bom, na BAMAC Digital, nós levamos muito a sério a experiência do cliente. E não só no momento em que ele compra uma cota. Mas nós prezamos por essa satisfação e pela qualidade do atendimento durante toda a jornada do cliente aqui com a gente. E é por isso que nós estamos entre as três administradoras do Brasil que possuíam selo do Reclame Aqui. A gente está falando de uma plataforma de reputação, onde que os clientes que são satisfeitos, eles podem ir lá, podem dar a sua nota. E a gente preza muito por essa satisfação dos nossos clientes. Quer conhecer mais? Acesse www.bamacdigital.com.br e venha planejar a sua próxima compra. Vale a pena lembrar que o consórcio não se limita apenas à compra de um automóvel, já que também pode ser utilizado para a aquisição de diversos outros tipos de bens, como apartamento, veículos pesados, máquinas agrícolas e até a reforma da sua casa. Quer saber mais sobre o consórcio, dicas de compra e venda de automóveis, manutenção e tudo sobre o mundo automotivo? Então acesse autopapo.com.br e não deixe de se inscrever nas nossas redes sociais e ativar as notificações. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho